Vou falar agora sobre um movimento de rotação do braço direito. Esse é um movimento importante porque, em alguns momentos, você precisa tocar, por exemplo, na corda sol e na corda mi. E eu prefiro usar o movimento de rotação, unido a esse movimento de antebraço, do que usar o movimento de antebraço com o cotovelo. Primeiro que não dá para controlar direito. Depois já falei, esse movimento não é realmente um bom movimento. Não é saudável. Então, trabalhar o movimento de rotação.